Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu recheio de chocolate branco, né? De brigadeiro branco. Tem um recheio que antes de eu fazer esse aqui, gente, eu fazia ele. Que era o recheio que só o mesmo leite condensado, creme de leite e pronto, tá? E fazia até dar o ponto, colocava um pouquinho de farinha, colocava a margarina e isso. Agora, depois que eu entendi, né? Eu acho que foi o meu segundo encomenda que eu tive de brigadeiro branco, que eu entendi que tinha sim diferença. Opa! Aqui eu adicionei uma colherzinha, mas é pequena, aquelas colherzinhas pequenas de margarina. Eu entendi que tem diferença, tá? De você fazer o brigadeiro branco desse recheio aqui, que é só isso aqui, tá? Então, o que que acontece? Esse recheio aqui pra mim, ele não é mais o meu brigadeiro branco. Esse aqui é o meu brigadeiro de moça. Eu explico pra pessoa, por quê? Tem gente que vende esse aqui, só esse aqui, como brigadeiro branco, tá? E antes de eu entender a diferença, eu também achava que este aqui era o brigadeiro branco. E não é, tá? O que acontece? Agora eu adicionei o meu brigadeiro branco na minha cartela de recheio e tem o moça. Então, são dois recheios totalmente diferentes. O brigadeiro branco eu cobro como um recheio mais caro. Por quê? O brigadeiro branco, ele necessita que você coloque chocolate nobre branco, tá? Não é igualzinho o brigadeiro preto, que você coloca cacau em pó e ele já fica com um gostinho legal, né? De brigadeiro. Não, esse aqui, nesse caso, você precisa adicionar o chocolate branco. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aqui eu já adicionei, né? O meu leite condensado, meu creme de leite e uma colherzinha de margarina. E agora eu vou deixar ele aqui, começar a dar o ponto, tá? Eu tô mexendo nessa panela normal, muita gente me pergunta sobre a panela de mexer recheio. Eu gosto bastante e uso muito ela. Mas quando é um recheio só, eu não vejo utilidade ligar ela, tá? Porque sempre dá ponto muito rápido. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Quando vocês forem fazer algum tipo de recheio, algum tipo, qualquer tipo que se leve ao fogo, coloque uma vasilha bem grande. Se vocês observarem aqui, olha aqui, ele não tá pegando nem aqui a ponta da minha colher. Quanto maior a panela, mais rápido ele vai te dar o ponto. Mais rápido ele vai evaporar aqui e você vai ficar com um ponto bacana, tá bom? Então, agora, bora aí, força na peruca, mexer o meu recheio aqui. Então, aqui, ó, já começou a ficar mais grossinhos, ó, mais grossinho. Mas ele não tá no ponto ainda. Ele tá borbulhando, borbulhando mais grossinho, ó. Mas ainda nem tá soltando todo da panela, olha aqui, ó. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 150 gramas de chocolate, tá? Por que que eu deixo ele ficar mais grossinho? Pra evaporar o menos de cheiro, essas essências que eles colocam no chocolate, pra evaporar o menos possível, tá? Eu tô usando aqui, ó, o chocolate laca. E eu vou colocar 150 gramas de chocolate laca, tá bom? Então, aqui dá uma barrinha e meia, tá? Então, pronto. Por que que eu não compro uma barra grande? Esse aqui não é o tipo de recheio que eu sempre faço, porque as pessoas, às vezes, não estão dispostas a pagar um recheio gourmet. Então, eu também não faço questão de falar, ah, eu vou fazer um preço melhor pra você, porque é um recheio que vai me sair caro. Cada barrinha dessa aqui, por exemplo, ela é 4 reais pra me comprar, entendeu? Eu não compro a barra grande, porque, igual eu tô falando, eu não faço ele sempre, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de um recheio gourmet, tá bom? Então, por isso que eu não faço ele sempre. Então, eu não compro uma barra grande sempre, tá? Então, agora eu vou mexer aqui de novo, e rapidinho agora ele já vai dar o ponto dele, tá? Já tá no ponto. Ó, aqui ele já está no ponto, já vou desligar, e vou continuar dando uma mexitinha pra dar brilho no meu recheio, tá? Olha aqui, ó, o ponto dele, ele cai, não se mistura, só que ele não cai em pedaços, como normalmente eu falo pra vocês, tá? É só mesmo o finalzinho que ele cai em pedaços, ó, a última, ele cai em pedaços. Porque esse recheio aqui, depois que ele esfria, ele fica mais consistente. Então, ele não precisa pegar um ponto tão duro, igualzinho os outros, não. Porque a própria barra de chocolate, ela faz ficar durinho, depois, assim que ele esfria, ele fica mais durinho, tá? Então, aqui eu vou mexer mais um pouquinho, pra ele ficar bem brilhante. Gente, olha pra vocês verem que já vai dando brilho nele, olha. Ó, olha que brilho que ele fica. O chocolate fracionado, gente, se você colocar ele aqui, ele vai dar bastante gordura. Já vi muita gente fazer chocolate assim, ó, né? Brigadeira assim, com chocolate fracionado. Mas aí, você vai ver a gordura, assim, parece que você fica vendo a gordura, assim, por cima, tá? Não é um brilho, é uma gordura mesmo, tá? Então, aqui, mexer mais um pouquinho. E vou deixar agora ele esfriar. Vou tirar daqui de dentro, pra ele parar o cozimento, né? Porque essa panela aqui é grossa. Eu vou tirar ele daqui de dentro, pra parar o cozimento. E esperar ele esfriar, e venho mostrar pra vocês. Aqui tá o recheio, tá, gente? Já fresquinho, né? Já mais frio. Ó. Aqui ele tá na temperatura ambiente, tá? Quando ele vai pra geladeira, ele ainda fica até um pouquinho mais consistente. Mas vocês podem ver que ele fica numa consistência muito bacana. E outra coisa, ele dá também pra você fazer trabalhos de bico, tá? Esse recheio também dá pra você fazer trabalhos de bico. Você vai pegar ele aqui todo, se você for fazer trabalho de bico. Vai mexer ele todo, depois dele já frio. E vai colocar no seu saco de confeitar. E ele fica lindo, né, gente? Olha esse brilho desse recheio. Que brilho lindo que ele fica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!